Muito bem galera, vamos lá então Começando mais uma Mais uma partida As apostas pra essa luta estão encerradas Fechamos Temos 40% de apostas Da Bruxa, 60% de apostas No lutador Xandinho Será que a Bruxa tem potencial pra levar o striker Pra casa? Viciado em aposta Jamais kkkk Fala Alex Muito obrigado pelos vídeos Tamo junto, jamais, jamais Volta Bruxinha Volta Bruxinha Volta Bruxa Aí, foi, tá bom Go, go, go Primeiro Shift F da Bruxinha O striker já arrastou a cara dela no chão Olha a Bruxinha, vai ser esmagada Uh, meu Deus Conseguiu escapar no teleporte Já se curou rapidamente Muito rápido Ali a Bruxa O striker está com o buff da Despertada já nas mãos Shift direito da Bruxa O striker ali Conseguiu O pulinho da vergonha Já bufou Olha o shift Shift F da Bruxa Traz E F O striker foi pro chão É a chance da Bruxa Meu amigo V puxado Quase que o striker foi explodido agora Um shift F Um traz E F Quase que o striker Não levanta mais dessa Xandinho vai esperando Traz E F Aí vacilou A animação longa demais Muito perto do striker Ele puxa o greve Dificilmente Dificilmente Não vai ter como Não tem como sobreviver A isso A Bruxinha agora Acabou Abusando um pouco Da sua sorte Também O striker Muito pertinho dela ali Com a animação Do traz E F Que é muito longa Se aproximou rapidamente Puxou ali o greve Sem problema nenhum E levou pra casa De boas Muito bem Vamos para o segundo round Vamos lá Começando o segundo round Olha o striker Traz E F de novo Shift direito Olha o striker Shift F Olha o striker Sendo explodido em pé Meu amigo Vale até o momento Vamos registrar o momento Se você está agora Assistindo essa live Já marca aí Que você está presente Nesse momento agora Já ganha uma badzinha Porque isso merece Striker sendo explodido Em pé Meu jovem Um vacilo Um vacilo ali A resistência Entrou O greve Não conectou Foi completamente Explodido Vitória do senhor Xandinho Que empata a partida Rapaz O que é isso Que que é isso Meus jovens Pode potar Pode Pode potar Muito bem Jovens Vamos lá Começando o terceiro round E o último Bruxinha nervosa Bruxinha vai com o Traz E F Foi pro chão Agora a bruxa Combo não prolongado A bruxa teleporta Já se curou Lá vem a memória Do sábio ali Foi isso Shift F Meu amigo Olha o turbilhão De skills O strike Já sentiu ali A pressão O HP do garoto Desceu 50% A bruxinha vai pra cima Shift F Traz E F Olha o shift direito Rola Olha o rolo Com o pressão chegando A bruxinha vai pro chão De novo É derrubada Acho que não levanta mais Conseguiu escapar Não conseguiu É um abraço A bruxinha lutou Brava Feroz Mas não foi o suficiente A vitória Fica na mão do lutador Jogou no chão ali A bala espiral Parece ter conectado Uma derrubada A bruxinha Nem tinha como puxar o V Ficou totalmente A mercê do dano Do lutador E foi completamente Amassada Humilde É um abraço Vitória Do senhor I'm not a shame 2x1 Eu acho que é um Budol Amassada Eu acho que é um Budol Ou schon Eu acho que é um Budol кар ENTS Podol 경 50 50 Da Feliz 乾